E vamos passar agora a próxima propriedade, ou a próxima regra, que é a regra ou propriedade 9 do determinante. Ok? Vamos lá então. Mas antes pare o vídeo e tente fazer. E nos encontramos daqui a pouco. Ok, pessoal. Até agora, vimos as propriedades mais diretas do determinante. E eu acho que elas são algumas propriedades que são mais ou menos imediatas e que foi possível a gente já deduzir rapidamente. Vamos agora ver mais duas. Como as outras, elas estão totalmente ligadas com o nosso processo de eliminação e de saber se os pivôs existem. E também de saber se a gente tem ou não algum tipo de linha, alguma linha de zeros. Mas vamos ver então essas propriedades 9. Desculpa, as propriedades 9 e 10. Ok? Elas são simples, né? Dá pra escrever fácil e também muito úteis. Mas nesse caso, eu vou tirar, deixar a prova delas pra depois. Eu vou só escrevê-las e usar. Depois a gente discute um pouquinho mais a demonstração. A propriedade 9 diz o seguinte. Se a gente pegar um produto de duas matrizes quadradas, né? Uma matriz A e uma matriz B. E fizer o produto, né? O produto matricial, né? Aquele produto que vocês estão acostumados. Se eu tirar o determinante da matriz resultante do produto, né? O resultado pode se mostrar que o determinante da matriz, que é o produto de duas matrizes quadradas A e B, é igual ao determinante da matriz A, vezes o determinante da matriz B. Ok? Então, essa aqui é a propriedade 9. Bastante simples, né? Só esclarecendo, né? Quando você tem uma matriz quadrada A, multiplica por uma matriz quadrada B, né? Você tem uma nova matriz quadrada. E o que está dizendo aqui é que o determinante dessa nova matriz quadrada é igual ao produto do determinante da matriz A, vezes o produto, vezes o determinante da matriz B. Essa é uma propriedade muito útil, né? Como eu disse, e talvez até vocês tenham estranhado a gente falar sobre ela agora, né? Porque a gente não tem falado nada sobre produto de matrizes, né? A gente tem falado sobre soma, sobre operações com linhas, né? Mas nada ainda sobre produto, né? E ela apareceu aí, mas vocês vão ver que ela tem utilidade também no nosso contexto. Outro ponto que vocês devem achar meio engraçado, é como ela é simples, né? O determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes, né? Nem a conta foi tão simples, né? Nem a soma, né? Quando você tinha a soma, não sei se vocês se lembram, deixa eu só colocar aqui, quando você tinha a soma de duas matrizes, né? Se você calculasse o determinante delas, né? Ele não era igual ao determinante, a soma dos determinantes, né? Para a soma, por exemplo, essa propriedade aqui não vale, né? Mas, curiosamente, para o produto vale, né? Nesse caso aqui, ela só valia, na verdade, se fosse feita a operação só com uma linha específica, e não com a matriz inteira, né? Então, de certa forma, é um pouco surpreendente que essa propriedade ocorra. Mas ela ocorre. Vamos agora, só para iniciar, ver a primeira aplicação dessa propriedade. Vamos supor que você conhece o determinante de A, né? De uma matriz A, e você já tenha calculado, né? Você saiba qual o valor desse determinante, né? E eu quero saber, se eu soubesse o valor desse determinante, qual é o valor do determinante da matriz inversa, né? Da matriz inversa da matriz A. Como é que eu poderia fazer isso, né? Eu já vou dar uma sugestão, você pode usar essa propriedade. Então, antes de eu continuar, eu vou pedir que você pare o vídeo e tente descobrir. Repetindo, né? Suponha que você saiba o valor do determinante da matriz A. Eu queria que, a partir disso, você determinasse o valor do determinante da matriz A inversa. Vamos lá, então? Pare o vídeo e tente fazer isso. Bom, pessoal, você conseguiu? Se não, eu vou dar uma dica aqui. Não sei se vocês se lembram, mas se você multiplicar o A inverso pelo A, vocês se lembram qual é o resultado? O resultado é o I, né? A matriz identidade quadrada, né? Que tem o mesmo tamanho da matriz A, né? Então, olha só. Eu vou tirar o determinante. Qual seria o determinante de I? Vocês concordam que o I é o produto dos dois, né? O I, na verdade, é o A menos 1 vezes A. Aqui nós temos um produto como se fosse o A e B. Só que aqui você tem um produto A menos 1 vezes A. Então, esse determinante é igual ao quê? Seria igual ao determinante de A vezes o determinante de A menos 1. Ok? Isso aí ficou claro? E qual o determinante de I, pessoal? Vocês lembram? O determinante da matriz identidade. Vocês devem lembrar que é igual a 1. Ok? E aí? Vocês querem pensar um pouquinho mais? Vamos lá. Se preciso, pare o vídeo e pense um pouquinho qual o próximo passo. Então, deve ter ficado fácil, né? Então, se você conhece o determinante de A, então, vou passar agora o determinante de A multiplicando para o outro lado. Então, o determinante da matriz inversa de A vai ser igual ao recíproco, né? Ou seja, 1 dividido pelo determinante de A. Ok? Então, se o determinante de A fosse 1 meio, né? Então, o determinante do inverso de A é 2. Ok? Está claro, pessoal? Revisem aí, por favor, até que fique claro. Então, temos aqui um resultado interessante, né? Que o determinante do inverso de A é igual a 1 dividido pelo determinante de A. Será que é fácil ver alguns exemplos disso aí? Vamos ver agora o caso de uma matriz diagonal. Vamos supor, por exemplo, que A seja igual, né? A matriz diagonal, digamos, 2 e 3. Né? Eu pergunto para vocês, qual seria o determinante de A? Né? Qual seria o determinante dessa matriz 2, né? 0, 0, 3, né? Bom, nós já vimos nesse caso aqui, o determinante é 2 vezes 3, né? Que é 6, né? Então, o determinante é igual a 6. É... Só para lembrar, pessoal, isso é uma coisa que vocês já devem ter visto, mas nesse caso da matriz diagonal, vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que o A vezes o A menos 1, né? Tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a matriz identidade. Ok? Vamos então fazer essa conta, né? Então, temos aqui o seguinte. É... Olha só. Nós teríamos que... É... 2, 0 0, 3 Vezes... É... Bom... Vamos supor que a gente não sabe qual é o A menos 1, né? Então, aqui é o A E aqui é o A menos 1, né? Vamos chamar de A, B, C, D Que são variáveis a determinar E isso tudo tem que ser igual a matriz identidade, né? 1, 0 0, 1 Ok? É... Vamos só... Eu só queria mostrar quanto vai dar o A menos 1, ok? Então, olha só. Só fazendo essa conta aqui Nós vamos ter 2A É... Usando a regra de matrizes, né? 2A mais 0, C É igual a 1 Então, é... 2A Igual a 1 Então, A Igual a 1, tá? Depois nós vamos ter também o seguinte É... Continuando A multiplicação, né? Nós vamos ter 2B 2B mais 0, D Igual a 0, tá? Então, B igual a 0 Depois vamos ter É... Só continuando aqui 0A mais 3C Igual a 0 E... Desculpa aqui, vamos ver 0B mais 3D Igual a 1 Então, 3D Igual a 1 As outras todas vão dar Resposta 0, né? Então, o B aqui Vai ser igual a 1 terço Né? 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 O A menos 1 Quando o A é uma matriz diagonal É simplesmente o recíproco, né? 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 Esse resultado aqui Não é muito de se espantar, né? A gente já tinha visto Para o caso, né? Particular da matriz diagonal Né? Mas talvez não para o caso geral Ok? Né? Né? Vamos em frente, então Ah sim! E eu esqueci de dizer, né? Que o determinante aqui Fazendo essa conta é 6, né? E o determinante aqui Dessa inversa Que é o produto, né? Dos termos da diagonal É um sexto, tá? É Essa observação aqui De alguma forma Mostra essa expressão aqui Para o caso da matriz diagonal Né? É fácil demonstrar essa expressão aqui Para a matriz diagonal Pessoal, de certa forma também Essa propriedade pode ser usada Essa propriedade que é claramente válida Para a matriz diagonal Pode ser usada Com um pouquinho mais de trabalho Para provar Para uma matriz qualquer Né? Desde que o determinante Não seja zero Tá? Mas eu vou pular esse passo Né? Eu acho que essa propriedade Não é tão importante Que a gente deduz ela claramente A partir das outras Tá? E vamos usar mais como aplicação Né? Se surgir alguma necessidade Mais à frente A gente tenta demonstrar isso aqui Ok? Vamos continuar então Ok! Vamos ver agora Mais algumas informações importantes Que essa propriedade nos dá Imagine Que você conheça o determinante De uma matriz A Né? Você saiba qual é o determinante De uma matriz A Né? É... Agora imagine que você multiplique Essa matriz Faça uma multiplicação matricial Por ela mesmo Né? A multiplicação de uma matriz Por ela mesmo A gente costuma representar Como A ao quadrado Tá? Ok? É... A pergunta é Qual seria o determinante Desse A ao quadrado? Só explicando um pouquinho mais Suponha que você tivesse Uma matriz Né? Digamos Um Dois Três Quatro Né? Qual seria o determinante Dessa matriz? Seria quatro Menos seis Que é menos dois Ok? Tá? Vamos multiplicar Essa matriz Por ela mesmo Né? Um Dois Três Quatro Eu peço que vocês Então parem E façam essa conta A multiplicação Dessa matriz Eu fiz as contas E achei Essa matriz aqui Né? Vocês acharam também? Então Olha só Aqui você tem Um determinante Menos dois Né? Aí você multiplica Por ela mesmo Que dá um determinante Também Menos dois Né? Aí eu pergunto Qual seria o determinante Dessa matriz? Bom Usando aqui Essa propriedade Né? Seria o determinante De A E aqui Vezes o determinante De A Né? Então nós teríamos Determinante de A Que é dois Menos dois Vezes o determinante De A Também que é menos dois Né? Que é quatro Então o resultado Seria isso Né? Seria o determinante De A Ao quadrado Né? Que seria quatro Então Por essa propriedade Esse determinante Aqui seria Quatro Eu até peço Que você calcule Esse determinante Né? Dessa matriz E você vai ver Que isso aqui Está correto Ok? Então quando você Tira o determinante De uma matriz Multiplicada por ela Mesma O resultado É o determinante Ao quadrado Mais uma pergunta Aqui pessoal Que é um pouco Perigosa Né? Nós vimos agora Que o determinante Né? Da matriz A ao quadrado Né? A matriz Que é multiplicada Por ela mesma Né? Nós vimos que é igual Ao determinante Do A Elevado ao quadrado Agora eu vou fazer Uma pergunta Que é meio Escorregadia Né? Que é Determinante De 2A Né? Vocês podem pensar Um pouquinho Nisso aí E tentar determinar Será que o determinante Do 2A É 2 Determinante De A Parem o vídeo E pensem um pouquinho Ok? Vamos lá Pessoal Lembrem 2A É a matriz A Somada Com a matriz A Não pensem Que o resultado É 2 Determinante De A Né? Eu queria que vocês Pensassem um pouquinho Mais com as definições E tomassem cuidado Parem o vídeo E pensem um pouquinho Mais Olha isso Pessoal Só como um exemplo Vamos supor Que você tenha uma matriz Três por três Tá? Então Eu nem vou colocar Aqui os termos Vamos só supor Que eu tenha Uma matriz Três por três Né? Olha só É Se eu multiplicar Toda a matriz Por três O que vai acontecer? Eu vou multiplicar Todos os termos Três 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 Né? 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 Olha só Então É como se eu multiplicasse Cada linha Por três Né? Agora vocês lembram Que eu posso pegar Esse três E tirar pra cá Né? Não é isso? Dessa linha Aí ficaria tudo um Né? Eu passo Um aqui Né? Eu passo o três Pra fora Aí essa linha Eu posso também Passar o três Pra fora Né? Aqui ficaria um Né? E aqui eu passo Três pra fora Também Né? E aqui ficaria um Né? Então teria É Três É Ao cubo É Ok? Aqui é a mesma coisa Né? Se eu tiver uma matriz A de ordem N por N É Qual vai ser o resultado? Só pra dar uma dica Né? Vai ser o determinante De A Né? Vezes quanto Pessoal? Então pessoal Se eu multiplicar Dois por A É como se eu multiplicasse Cada linha Né? Por dois Né? E cada linha Dessas pode ser O dois pode ser Puxado pra fora Né? Então vai ficar Multiplicado por Dois Elevado a N Né? Onde N é o número De linhas Então Na verdade Aqui essa propriedade É meio simples Né? Pra multiplicação Mas não é tão simples Quando você multiplica A matriz Inclusive esse resultado É meio É Estranho Né? Porque É Esse determinante Aqui É Por exemplo Se é uma matriz Quadrada Então O número Fica elevado ao quadrado Se é uma matriz Com três elementos É Fica uma matriz Cúbica Né? Então de certa forma Ele tem É Relação com a dimensionalidade Né? Com o conceito de volume Né? Se é uma matriz Cúbica Então quando você Multiplica a matriz Por dois Né? Você Multiplica o determinante Por dois ao cubo Né? É como se fosse Uma coisa meio análoga Ao conceito de volume Né? E outra coisa Né? Na verdade Embora você tenha Essas duas propriedades Elas são totalmente diferentes Aqui por exemplo Você usou a propriedade nove Que nós acabamos de ver Aqui você usou Outra propriedade Vocês lembram qual foi? Foi a propriedade 3A Né? Que é um pouquinho É São propriedades Bem diferentes Não é mesmo? Outro ponto que eu queria Chamar a atenção É como essa propriedade Aqui É Ela é Completamente Consistente Com o que a gente sabe Sobre a matriz Ser singular Ou não Né? Olha só Se a matriz é singular O determinante é quanto? É zero E um sobre zero Isso aqui não faz sentido Né? Não faz sentido É Dá infinito Né? É um número que não tem sentido E O A menos um Também não tem sentido Não existe Né? Então Só pra chamar a atenção Pra vocês Desse fato aí Pessoal Nesse ponto Eu queria chamar a atenção Pra vocês Né? Essas propriedades 9 e 10 Elas não saíram Assim tão naturalmente Quanto as outras Né? Elas meio que surgiram Magicamente E eu não me preocupei Muito em demonstrar Como as outras Eu fiz isso Porque Pra não perder muito tempo Né? Porque eu acho Que o essencial Que a gente tem Pra continuar A aula São aquelas outras De 1 a 8 Tá? E a 9 e a 10 A gente vai usar um pouquinho E vai discutir mais pra frente Mas eu também não queria Perder muito tempo Eu só queria Acalmar vocês E dizer Olha Daqui a pouco Depois que a gente Vê a propriedade 10 Né? Nós vamos passar Pra um próximo capítulo Onde tudo vai se juntar Né? E essa parte De determinante Vai fazer bastante sentido Então eu só peço Que vocês aguentem bem Até o final Da propriedade 10 Tá? E eu garanto Pra vocês Que depois Desse ponto Nós vamos ter Uma aula Bastante esclarecedora Né? E todo esse trabalho Que nós estamos tendo aqui Vai ficar claro Ok? Então paciência E vamos tentar matar Agora a décima propriedade A décima propriedade